Oi, oi, sou a Bel, sociedade A.V. e o vídeo de hoje é mais uma atualização sobre o NaNoWriMo e eu tenho só um aviso, eu acho, que agora são 8 horas da noite, então estou tentando gravar agora à noite para vocês porque amanhã eu vou viajar, então não vou ter tempo de gravar e muito menos editar amanhã para poder postar o vídeo então estou fazendo tudo hoje para amanhã só liberar para vocês e nessa segunda atualização do NaNoWriMo eu tenho algumas coisinhas para falar não tenho certeza se eu vou fazer muito sentido porque eu nunca faço muito sentido quando eu não tenho algo muito específico, assim, fechado para falar eu acabo viajando um pouco, mas espero que vocês não se importem agora, o que eu gostaria mesmo de falar desse NaNo é que, como vocês podem ter percebido, ou não, não sei se vocês estão me acompanhando no Twitter mas vou deixar novamente o link aqui embaixo para vocês me seguirem mas eu passo muito tempo no trabalho e geralmente eu estou muito ocupada no trabalho tanto que às vezes eu acabo deixando algumas amigas que eu estou conversando de lado e ficam me cobrando coisas, desculpa amigas, mas estou trabalhando então eu não consigo escrever muito durante o dia e o meu grande problema em conseguir escrever é que eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil mas tipo, muito fácil mesmo para mim, escrever no computador é terrível porque eu não tenho aquela força interior para desconectar a internet e parar de usar a internet ou deixar de responder alguém porque eu estou fazendo alguma outra coisa então isso é péssimo para quem está tentando escrever e apesar de escrever no computador digitando ser melhor melhor, mais rápido, mais prático eu acabo escrevendo no caderno não sei se vai dar para ver, mas tem coisas escritas porque minha letra é muito pequena e eu gosto de escrever de grafite, não de caneta então eu acabo escrevendo aqui eu escrevi, eu acho, sete páginas sete páginas, escrevi um caderno essa semana com minha letra é meio dia, assim, então é mais do que realmente parece também escrevi um pouco no computador, mas não tanto quanto eu queria e claro que eu ainda tive o trabalho de passar tudo isso para o computador mas eu não me importo muito, acho que a pessoa tem que procurar o que fica acaba sendo mais confortável e esse na semana novamente eu não vou ter muito tempo para escrever porque eu vou conversar de uma prima em outra cidade então eu vou estar viajando vou chegar só no domingo à noite, eu acho e trabalho na segunda de novo porque, queridos, eu não tenho feriadão infelizmente então eu vou trabalhar na segunda e eu vou tentar dar um pique, assim, no que eu estou escrevendo na terça-feira agora eu tinha contado para vocês que eu tinha mudado a minha história e o que aconteceu essa semana foi que eu acabei juntando as duas coisas em uma só o que já deu um... claro que eu deletei, apaguei, né, muitas coisas da primeira história senão a história estaria bem mais na frente mas que acabaria sem fazer sentido mas eu integrei basicamente as duas coisas e fui modificando aos poucos e fui também dando mais contexto do que vai acontecer porque ainda está bem no começo então eu vou... não vou dizer que vai ser um livro, uma história super, hiper, mega longa porque como eu disse no vídeo passado eu acho que eu disse, pelo menos eu pensei em dizer ou conversei com alguém depois, não sei mas eu tenho muito problema em escrever coisas muito longas porque eu sou uma pessoa que gosta de escrever cenas e para mim, escrever coisas longas eu preciso ir juntando essas pequenas cenas para se transformar em uma coisa só e eu estou indo para um lado mais... de possessão eu acho que é porque, como eu li Espíritos do Mal tem resenha aqui no canal se vocês não viram, podem clicar aqui que foi um livro do William Pitt Blair que é o mesmo autor de O Exorcismo eu detestei o livro completamente e eu estou meio fazendo a minha versão do que eu espero em uma história de possessão porque uma vez eu li, eu não lembro quem falou isso então se vocês souberem, podem comentar aqui embaixo nos comentários mas é que um escritor tem que escrever as histórias que ele gostaria de ler então é isso que eu estou fazendo eu estou escrevendo a minha própria história de possessão porque é um assunto que eu gosto bastante eu gosto de ler, gosto de ver documentário gosto de ver filme apesar da maioria dos filmes são uma completa bosta eu gosto bastante então estou criando a minha própria história e eu ainda não sei muito bem como vai acontecer algumas coisas como vai se resolver mas eu estou muito empolgada e eu realmente quero conseguir terminar para as pessoas poderem ler então eu acho que dessa vez eu consigo concluir alguma coisa acho que é basicamente isso outro recadinho que eu tenho que vocês ainda não viram eu e a Marina abrimos uma página no Tumblr para poder basicamente botar os nossos vídeos lá para ficar tipo um banco de vídeos para ter tudo num lugarzinho só sem ser só a página do Youtube e também a gente tem alguns planos de talvez começar a postar textos por lá por lá postar textos por lá algo, vez ou outra então talvez isso aconteça então se vocês quiserem me seguir o link vai estar aqui embaixo também e acho que é isso espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal ah, e nos sigam nas outras redes sociais são a Sociedade A.V no Twitter, no Instagram e agora no Tumblr tchau, tchau 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 Amém.